A Filipa do Filipabooks de Gomp para responder a esta tag perdida nos livros. Pergunta número 1. Você acabou de abrir o seu livro favorito e é magicamente transportado para dentro dele. Qual livro seria esse? Não há surpresa nenhuma que eu gostava de viajar pela Terra-média do Tolkien. Seja no Senhor dos Anéis, seja durante o Hobbit, pós-Senhor dos Anéis, pré-Hobbit, mas não nos primórdios da Terra-média. Porque a Terra-média no início era um sítio não muito fácil de viver. Mas é bem. Era um sítio muito bom para... que eu acho que seria bom. Gostava. Me importava. Se você pudesse escolher... Dois. Se você pudesse escolher uma personagem de qualquer livro para ser seu melhor amigo, quem seria e porquê? Ora, eu ia escolher duas personagens desta série. Esta série é a série das bruxas que faz parte do The Squirrel do Terry Pratchett e as personagens que eu queria ser amiga. São estas duas senhoras aqui em baixo. Uma delas é a Nanny Hogg e a outra é a Granny Witherwax. Para já porque ser bruxa é fixe. Parece-me ser fixe. Depois, porque a Granny Witherwax é completamente marada. A senhora tem uma família enorme. Está sempre a fazer flirt com tudo e mais alguma coisa. Gosta de cantar e embebedar-se. Gosto também de cozinhar. Parece-me ser uma boa companhia. Já a Granny Witherwax é uma solteirona... Assim, tipo... Invertebrada. Que tem mal feitiço. Gosto das coisas feitas à sua maneira. E eu gosto muito dela. Um dia serei a Granny Witherwax. Mas não hoje. Apenas um dia. Posso mostrar os dois livros todos. Portanto, para mim, o livro Equal Rights. Segundo. Weird Sisters. Witches Abroad. Lords and Ladies. Carpe Yugelum. E por último. Masquerade. Por acaso, pensei-me ter usado este para uma outra tag que respondi a bocado. Mas não me lembrei. Quer dizer, eu lembrei-me, mas depois voltei-me a esquecer e agora lembrei-me outra vez. Três. Se você pudesse dar um conselho para alguma personagem, sem dar spoiler do que aconteceria com ele, qual conselho seria? Ora, eu ia aconselhar o Roland, da Torre Negra, escrito pelo Stephen King. O grande objetivo do Roland, um bocadinho de contexto para quem não conhece a série, é chegar à Torre Negra. Nós temos oito livros em que ele vai para a Torre Negra, em que o grande objetivo dele é chegar à Torre Negra. Eu ainda não li todos os livros, mas tenho spoilers até o final, ou pelo menos alguns spoilers. Portanto, Roland, tu vais chegar à Torre. Agora vê-lá o que é que fazes, vê-lá o que é que escolhes, não faças essa merda pelo caminho, ok? Porque senão a tua missão não serve nada. Estamos conversados, Roland, está bem? Ok. Peace. Se vocês ainda não leram a série, quando chegarem ao fim, vocês percebem o porquê deste estudo. 4. Agora imagino que você é um vilão, daqueles que dão carregalhadas malignas e tudo. Quem seria o seu maior aliado e qual seria a sua habilidade para impedir o bem? Ora, eu pensei muito bem nesta pergunta. Eu gosto muito dos vilões. Neste caso, eu seria um vilão um bocado passivo, porque eu seria um fantasma ou uma assombração da Hill House, da Shirley Jackson. Portanto, é normalmente isso. O que é que eu iria fazer? Eu iria assombrar as pessoas que por lá passassem. Para ter uma ideia de como é que isto é assombrado, eu vou-vos ler o primeiro parágrafo deste livro. No live organism can continue for long to exist, sanely under conditions of absolute reality. Even larks and catidids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood so far eighty years, and might stand for eighty more. Within walls continue upright, bricks met neatly. Floors were firm, and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walk there, walked alone. E a última frase do livro. Hill House itself, not sane, stood against its hills, holding darkness within. It had stood so far eighty years, and might stand for eighty more. Within its walls continue upright, bricks met neatly. Floors were firm, and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walk there, walked alone. Okay, I adore, I adore este livro. I adore esta autora. I adore Hill House. Se querem uma coisa mesmo de terror, terror por e dor, então vejam a série do Netflix, que pouco tem a ver com o livro. Mas eu não me gostava de ser uma ação de oração, nesta casa. Cinco. Não é grande, como vilão, não é grande vilão, mas não sei que mexe com a vossa cabeça. Imenso. Cinco. Qual a atração, monumento ou lugar que os personagens do livro vão e você morre de vontade para ir também? Ora, eu gostava de visitar as Minas de Moria, Lost Lorien, e muitas outras coisas que acontecem neste livro, no Senhor dos Anéis. Mas em particular as Minas de Moria. Não sei qual é o meu fascínio pelas Minas de Moria, mas tenho um fascínio pelas Minas de Moria. Lost Lorien também parece ser um local bastante interessante. Os elfos é que estragam tudo. Eu gosto mais de anões do que elfos. Também ainda não percebo porquê, mas são as minhas escolhas. Você preferia ser um bruxo, vampiro ou semideus? Não é importável de ser uma bruxa em This World. Bolger Pratchett. Não sou muito vampiros, excepto talvez os vampiros da Anne Rice, mas eu ainda não li o suficiente para poder afirmar isso a pé juntos. Portanto, acho que preferia lobisomens, seja na série Stucky Stackhouse ou na série Mercy Thompson. Ou então se fosse um semideus nos livros da Charlene Canyon, particularmente no Dark Hunters, porque they are very hot looking. E eu disse hot, era mesmo hot que eu queria dizer, portanto. E aí, próximo. Sete. Finja que você é o próprio protagonista de um livro e refaça a sua cena icónica. Keep it secret, keep it safe. You shall not pass. Gandalf. Lord of the Rings. Podia fazer mais cenas dos Senhores Anéis, incluindo o poema The Man in the Moon, como é que se chama? No Prancing Pony, portanto, a cena do Frodo a cantar o Man in the Moon, ou a declamar o poema, como queiram. Mas vou ficar para esta do Gandalf, porque para quem gosta dos filmes é extremamente... Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica a saber, vejam os filmes. Se não querem ler o livro. Oito. Pergunta para algum amigo seu qual o personagem que vem na cabeça dele quando ele pensa em você. Ora, é assim, já tive várias pessoas a dizerem isto. Inclusive, a Tiringa, do Books and Beers, Books, Less Beer and a Baby, a Sofia, do The Daily My Assies, e não sei se já tive mais gente, eu sou um hobbit, ok? So, I'm a hobbit. Portanto, eu também já afirmei várias vezes que sou um hobbit, portanto, I'm a hobbit. What can I do? I like to eat. I don't smoke. Não. Mas, e cantoria, também já tive cantoria na minha vida, neste momento não tenho. Portanto, I am a hobbit. Não, indico alguém para fazer esta tag. Vou tocar a Sofia, do The Daily My Assies, a Knight, do The Words of La Carte, e a Anna, do The Phoenix Flight. Eu não sei se vocês já fizerem esta tag, mas estão tagadas para fazer a partir deste momento. Go. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.